E o programa Bahia Motor continua acompanhando as ações do Maio Amarelo. Na reportagem de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, excesso de velocidade. Isso você vai conferir agora com o repórter mais bonito do programa. Quem será que é, hein? Se liga aí. E o movimento do Maio Amarelo continua. E hoje o programa Bahia Motor vai falar sobre um assunto muito importante, excesso de velocidade, que foi responsável por 79% das multas aplicadas em 2016 aqui nas estradas baianas. Uma avaliação feita pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, publicado em janeiro deste ano nos sites dos DETRANS de todo o país, verificou que as multas de trânsito no Brasil estão entre as de valores mais elevados no mundo. Mas nem isso impede os excessos de infrações que colocam o país entre os cinco com maior número de acidentes do mundo. Eliana, só me fala uma coisa. Você já foi multada por excesso de velocidade? Graças a Deus, em 20 anos que eu dirijo, eu nunca levei sequer uma multa. Mas você sabe que você é uma raridade, é uma grande exceção. Com certeza, eu tenho consciência disso, mas acima de qualquer coisa eu tenho prudência. Qual é o segredo para não ser multado? É prestar atenção na sinalização. Me fala uma coisa, Luiz, você já foi multado por excesso de velocidade? Rapaz, duas vezes já. É muito comum isso acontecer? É, normalmente a gente passa despercebido e quando vai já recebe a multa em casa. Nem nota. O excesso de velocidade muitas vezes vem associado com uma desatenção do condutor e certamente ele poderá incorrer em acidente. É bom que se diga que quando se limita, quando se regulamenta a velocidade de determinada via, existem parâmetros técnicos que justificam a velocidade que está estabelecida. Se alguém aumenta essa velocidade, excede esse limite previsto, ele arrisca a sua vida e arrisca de terceiros, porque certamente aquela via não está preparada para receber o condutor, o veículo com aquela velocidade. O excesso de velocidade é registrado por equipamentos eletrônicos, então nós temos mais de 150 pontos na cidade, fiscalizando a velocidade. Já se justifica aí o ano passado, este ano, mais de 125 mil condutores foram multados pelo excesso de velocidade. O ano passado, com um pouco mais de 500 mil. Então, a Transformador vem trabalhando para reduzir a incidência do excesso de velocidade, praticado por condutores, considerando que isso é uma medida que traz benefícios à sociedade quando se faz práticas para reduzir a incidência de acidentes. A multa média tem um valor de R$ 130,16 quando ele excede a velocidade em até 20%. A multa grave, quando ele excede acima de 20% e menor que 50%, e o valor de R$ 193,00. E acima de 50% da velocidade, ele incorre em uma multa gravíssima. É uma alteração de característica aí do veículo, no momento que ele cobre a placa, a placa é regulamentada, não pode ter essas violações, então, ele pode inclusive ser conduzido à autoridade policial para que sejam adotadas as providências relacionadas com o crime de trânsito. Quando não matam, acidentes podem trazer sequelas graves para o resto da sua vida. Portanto, é muito importante ter prudência enquanto a gente dirige. Obrigado.